Um tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. É uma formação ousada, hein? Com três homens na frente. E você me diz, Maurão, quando você tem jogadores de habilidade no meio, quando você tem pontas com essa virtude, porque não adianta jogar o cara para o lado, você não sabe jogar. Você pode até inverter os lados, pela direita tem um canhoto, pela esquerda tem um destro, enfim. É fundamental que com a bola nos pés eles sejam talentosos, mas como qualquer esquema, até muito mais importante que os números são os nomes, é fundamental ter a recomposição para fechar os espaços para o adversário. Apita o árbitro e começa a partida. Ele mandou a bola para frente. Meu Deus! Os dois times estão apanhando da bola. Diego Pituca vai mandar a bola direto para o ataque. Vai chegando na área. Tem que caprichar a batida. Tchau! 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 Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. É muito legal no futebol de hoje marcar mais a frente, como o time está fazendo muito bem. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. O Santos continua sem finalizar. Vem a batida! Vem a batida! Otero! Chegou e cortou. Procurou alguém ali na frente. Sassá Sassá Que beleza Outro gol perdido igual ao anterior Já teve uma, duas, três Sei lá quantas chances teve Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim E desperdiçar tantas oportunidades Que o time tem perdido Meteu um bico nela Lá pra frente Está em boa posição Deixou pra trás a defesa Toque pelo alto Diego Pituca Defendeu o goleiro Não é que ele tenha finalizado mal Mas é que o goleiro é que foi muito bem Pode ser a última jogada do primeiro tempo Salvou o goleiro Partiu pela direita Aflita o árbitro Fim do primeiro tempo Aqui ainda não há gols Dos Passarem Telefiltro A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? Lá vem a batida! Patrick. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Otero, passe pelo alto. Chocou! Pegou mal demais. Estava em posição boa, tinha espaço, palma, tranquilidade. Muito perto de um gol desse. Recebeu a bola. Ih, vem a batida! Para fora! Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver nada. Otero. Lá vem o tiro. Abriu pela esquerda. A batida! Fez tudo certinho. Faltou acertar o último chute. Ok, ele perdeu o gol, mas a jogada inteira... Olha o chute! Bateu! A defesa tira o perigo dali. Lá vem eles de novo. Emendou! Gol! Esse aí pode ter sido o gol da vitória. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bolto perfeito. O Santos saiu na frente. A mesma raça que tiveram para passar a frente vão precisar para segurar o placar. Desa! Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Partiu pela esquerda. Bola enfiada pelo meio da defesa. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. É, quando o gás acaba não tem jeito, é por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Otero! E vem a batida! A bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Mandou a bola pro ataque. Otero! Chegou bem, recuperou a bola. Apita o árbitro, fim da partida. Quem não viu o jogo, não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Terminado o jogo, vamos para a análise.